Do sol a terceira cria, baila noite, baila dia, e nem faz caso de trilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra, meninos. Tirada de sua creche, de maus tratos, envelhece, sem ter usado espartilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra, meninos. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura, faz na serra, dobradura, para o sol pintar os milhos. E além do mel e do azeite, completa o café com leite, com pão que faz de polvilhos. Tendo a laranjada, cus, sem pelo ainda no pus, serve a reis e maltrapilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meninos.